Música Manobras radicais, muito equilíbrio e domínio em cima de duas rodas. Assim foi o campeonato BMX ocorrido neste domingo, 12 de junho, na pista de skate em Ponte Nova. Dezenas de atletas compareceram e mostraram que andar de bike tem outro conceito quando o assunto é esporte radical. O campeonato, que está na sétima edição, atraiu atletas de várias cidades do estado e as inscrições foram feitas na hora. Mesmo que o domingo tenha sido o dia dos namorados, para essa galera aí, o que valeu mesmo foi passar o dia ao lado dos amigos e das bikes. Música 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 Música